Fala pessoal, tudo bom? Gente, vamos falar de promoções, porque aqui é o canal de falar de promoções, né? Promoções principalmente do Boticário e da Natura. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, pode economizar muito, porque aqui sempre tem vídeos de promoções. Se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que gostam do Boticário, tá gente? Eu só uso da Boticário. Promoções do Boticário, ciclo 15 de 2024. Então, se você gostar de alguma dessas coisas que passam no Boticário entre 14 de outubro a 3 de novembro, certo? Ciclo 15 vai nessa data aí. Vamos ter o que na promoção? Vamos ter o lançamento aí do Quasar Deep Blue. Gente, olha o preço do Quasar agora. Eu não sei se subiu, tá R$ 159,90. Deixa que a gente comentar se tá esse preço já, porque, ó, eu achei caríssimo. Caríssimo. E outra coisa que eu tô vendo que o Boticário tá fazendo na linha Quasar, deixando tudo mesmíssimo, tudo mesma coisa. Se você olhar lá, tem o Quasar Blue, Quasar Personal, Quasar Deep Blue, Quasar não sei o quê, tudo azul ali e não muda quase nada, né? Enfim. Quasar Deep Blue. De R$ 159,90 por R$ 119,90. Que não mede R$ 40,00, 25% de desconto. Malbec Black, de R$ 239,90. Gente, Malbecão, R$ 240,00 aí, ó. Daqui a pouco nós não podemos nem, tipo, questionar aquelas pessoas que falam, nossa, mas com esse preço a gente compra importado, né? Enfim. Malbec Black, de R$ 239,90 por R$ 219,90. Economia de R$ 20,00, 8% de desconto. Tô aqui, descontar-se pra você deixar lá na prateleira do Boticário. Assim como Malbec Magnética. De R$ 239,90 por R$ 209,90. Economia de R$ 20,00, 9% de desconto. Daí temos Conexion. Vai estar de R$ 144,90 por R$ 124,90. Economia de R$ 20,00, 14% de desconto. Temos Egeo Blue, Egeo Dolce Color, Egeo Wedge, Egeo Dolce e Egeo Vanilla Vibe. Qualquer um deles, de R$ 144,90 por R$ 124,90. Economia de R$ 20,00, 14% de desconto. Olha, eu particularmente acho. Egeo, R$ 100,00. Assim, ó, tá um preço teto pra você pagar. Passou disso, pra mim já fica caro na Egeo aí, tá? Re-Code, Re-Code tradicional, tá gente? De R$ 229,90 por R$ 199,90. Economia de R$ 30,00, 13% de desconto. Temos Coffee Addictive Feminino. Eu não notei se o masculino tá também, tá gente? Nesse preço, mas o feminino vai estar de R$ 199,90 por R$ 159,90. Economia de R$ 40,00, 20% de desconto. Temos Glamour Sick to Black, de R$ 174,90 por R$ 144,90. Economia de R$ 30,00, 17% de desconto. Temos Elize Nuit, de R$ 294,90 por R$ 259,90. Economia de R$ 35,00, 12% de desconto. Tem um monte de gente vindo me perguntar. Silvio, é verdade que o Elize vai mudar de frasco? É verdade que vão ser repaginados? Que o Elize Nuit vai sair de linha? Gente, por enquanto eu não sei, tá? Não sei, o Boticário não falou nada ainda. O que eu sei é que o Elize, o Elize Sex, se eu não me engano, esse sim vai sair de linha, tá? Se eu não me engano, para VD, que é a venda direta de franqueados, já está aparecendo descontinuado, tá? Vamos ver se o Boticário vai repaginar a linha Elize mesmo. Os frascos são lindos, né? Boticário que não caga, igual cagou na linha do Glamour, né? Anne Aquafresca Grace Feelings, de R$ 144,90 por R$ 124,90. Economia de R$ 20,00, 14% de desconto. E para terminar, na perfumaria, temos o Make Big Gold, de R$ 264,90 por R$ 239,90. Economia de R$ 25,00, 10% de desconto, tá, gente? Então, esses aqui são a perfumaria, os descontos na perfumaria. Fora esse aqui, vamos ter promoções Nativa Spa, Cereja Rouge, que é o lançamento. E é isso, então, tá, gente? Perfumaria é só isso. Deixe aqui nos comentários para saber o que vocês acharam dos descontos do Boticário. Deixe o like no vídeo para curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, da Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.